Ela tem medo de perder a vigidade Ela tem medo de perder a vigidade Toma catuaba, que tu senta à vontade Toma catuaba, que tu fica selvagem Tu fica selvagem Tu fica selvagem Depois que senta Tu nunca esquece Senta aí novinha na piroca Na piroca, na piroca Na piroca, na piroca dos moleque Senta aí novinha na piroca dos moleque Senta aí novinha na piroca dos moleque Senta aí novinha na piroca dos moleque Ela tem medo de perder a vigidade Ela tem medo de perder a vigidade Toma catuaba, que tu senta a vontade Toma catuaba, que tu fica seu Depois que senta, tu nunca esquece Senta aí novinha na piroca, na piroca Na piroca, na piroca Na piroca dos moleque Senta aí novinha na piroca dos moleque Senta pro DJ Que tu nunca esquece Senta pro MC Tico Que tu nunca esquece Senta aí novinha na piroca dos moleque Senta aí novinha na piroca dos moleque Transcrição e Legendas Pedro Negri